Música Então nós estamos aqui na Câmara Federal visitando as lideranças partidárias para poder pedir o apoio para as nossas demandas aqui no Congresso Nacional em especial a votação da IP 789 que é de grande interesse na questão da CEPEM para os municípios mineradores e todas as outras demandas nossas que estão aqui e pedir o apoio dos deputados na questão do aporte financeiro agora no final do ano junto ao Presidente da República. É a nossa luta municipalista em andamento. Música